O ano mal começou e parece que os conflitos agrários não dão trégua aqui no estado do Pará. Dessa vez, na última quintas para sexta-feira, durante a madrugada, cerca de 150 famílias invadiram a fazenda Novo Mundo, que fica a 70 quilômetros do município de Marabajá, no município de Itupiranga. Durante o fim de semana, o delegado Alexandre, junto com investigadores da DECA, foram até o local para saber a real situação. Quem traz mais informações é o delegado Alexandre. Da quinta para sexta, dia 10, a gente recebeu a informação de que a fazenda Novo Mundo, na zona rural de Itupiranga, estava sendo ocupada por trabalhadores rurais da UNC, a União Nacional Camponesa. E recebemos a notícia também que existiam homens armados e que existiam trabalhadores da fazenda, funcionários da fazenda, mantidos em cárcere privado. Então, de imediato, a equipe de plantão da Delegacia de Conflitos Agrários aqui de Marabá, comigo, deslocamos até o local. Chegando lá, foi constatada a ocupação. Cerca de 80 pessoas, entre eles, homens, mulheres, menores. Percebemos que já não existia funcionários em situação de cárcere privado ou como reféns. Então, nós iniciamos o diálogo com o movimento. Eles alegaram a propriedade e o proprietário da fazenda tinha sido condenado pelo crime de trabalho análogo ao de escravo. E aí, nós, de imediato, diligenciamos junto ao TRF, para ver se existia essa condenação, junto ao TJ do Pará, até mesmo ao TJ do Distrito Federal, e extraímos documentos que mostram que não existe condenação, nem mesmo processo, quer dizer, não existe processo criminal desse gênero contra o proprietário da fazenda ou mesmo a fazenda, quiçá condenação transitária de julgada. E aí, eles alegaram também que a propriedade rural era objeto de reforma agrária. Então, nós diligenciamos junto ao INCRA, conversei com o ouvidor regional e requisitei formalmente informações sobre a fazenda e o INCRA nos passou por documento a informação de que a fazenda Novo Mundo, ela não é objeto, não existe processo de obtenção da terra para fins de reforma agrária, nem mesmo um processo que eles possuem lá, que é anterior, na verdade, uma lista de propriedades rurais que entram em estudo para ver a possibilidade e a viabilidade de se tornar propriedade, se existe a possibilidade de se tornar objeto de reforma agrária. A fazenda não possui processo para obtenção e também não está nessa lista para que se inicie esse processo administrativo.